A ELAM, Educação e Legislação Animal, ONG presidida por Nazaré Moraes, que vos fala, sou eu Nazaré Moraes. Simplesmente é a ONG aqui no Sergipe que luta por políticas públicas, promove campanhas educativas, nós fazemos palestras educativas em escolas, em alguns órgãos, enfim, onde somos convocados. Mas também lutamos no combate ao crime contra animais. Para animais que foram vítimas de crime, há uma necessidade de que seja feito um litim de ocorrência, que esse animal seja atendido, haja um relatório médico muito bem embasado para que se consiga condenar quem cometeu o crime contra este animal. Abandono é maltrato. Nós precisamos combater todas as formas de maltrato ao animal. E isso a ELAM faz, a ELAM dá o andamento e, por fim, esse animal é castrado, feito controle parasitário, esse animal é cuidado, esse animal é microchipado e é entregue para adoção responsável. E esse é o trabalho da ELAM no Sergipe. E esse é o trabalho da ELAM.